A polícia pegou um caboclo dos graúdo do PCC lá para as bandas de Itapeva e a Jaya Von Han que conseguiu informações e vai trazer todas elas para a gente, participando mais uma vez direto de Sorocaba, Jaya. Vamos lá então, foi na Vila São Camilo em Itapeva, policiais da DISE já estavam investigando os suspeitos de participarem de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas na região. E aí então foi cumprir o mandado de busca e a apreensão numa casa, como eu disse, no bairro São Camilo e acabou encontrando ali, olha, cocaína, balança de precisão, arma também, munição e carregadores. Dentro dessa casa estava um homem e acabou então sendo levado pela polícia para a delegacia, está à disposição da justiça e o trabalho de investigação continua para chegar aí em todos os integrantes dessa organização. Uma organização criminosa que vem alimentando o uso de drogas, fornecendo drogas na região de Itapeva, Rodrigo.